Bom de Papo tá no ar, o Rocine manda ver Fábio Flores não se aguenta, vem toinho, vem caer E no som se feia, brothers, entrevista ao Pastral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas ao Pastral É Bom de Papo, Bom de Papo, com Rocine bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta O Bom de Papo comigo, Rocine Macedo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde pra você que tá em casa Especialmente hoje, um abraço pra você Que faz buqueca capixaba Tá, hoje foi até uma coisa normal, né? É porque eu tô com fome Não é no almoço hoje não, né? Também toinho Sou eu, bençatinho Deus te abençoe O boneco mais bonito do Brasil Falei mais rápido que você Também CP e Brothers Beleza, Rocine Marco CP Tamo junto Gostei dessa camisinha, não tá mostrando a barriga, né? Tá legal, a camisinha com a guitarra ali A guitarra toda separada, né? Os parafusos, toda desmontada, né? Rocine Magic Star Também Tite Tudo bem, Tite? Tudo bem, Rocine Quero mandar um abraço pra minha mãe Que tá lá em Serra Dourada Todos os fãs Pro meu pai e pra você Não é o programa da Xuxa aqui, não Também Raimundão Boa tarde, Rocine Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Beleza interior É uma coisa muito importante, né? Pra dar emprego pra pedreiro, pintor e decorador A gente acha que ele vai falar uma coisa séria, rapaz Muito bom E a gente vai falar hoje de um assunto muito sério aqui Mas aí eu lembrei Assunto muito sério Claro, eu lembrei de uma história séria, né? Que Tavam Três Um carioca, né? Um paulista e um baiano Bebendo num bar O paulista é muito gordo Gostava de comer muito, né? O carioca lá Com aquela malandragem dele E o baiano lá Aquele jeitinho dele Aí entrou um cidadão Aí o carioca olhou e disse Meu amigo Aquele cara ali É Jesus É Jesus Aí levantou e foi lá E era Jesus mesmo, né? Jesus disfarçado Pra ver quem era Quem era gente boa Quem não era Aí ele chegou lá do balcão Encostou do lado de Jesus E disse Ei, meu irmão Você é Jesus, né? Que Jesus Nada, rapaz Fica calado Fica na sua Ei, você é Jesus Pô, Jesus Me ajuda aí, cara Eu tenho os dois joelhos Todo ferrado, cara Me ajuda aí, pô Faz um milagre aqui Não, eu não posso fazer milagre Se eu fizer um milagre aqui O pessoal descobrir Vai dar uma confusão danada Pô, Jesus Me ajuda aí Aí Jesus Pra se livrar dele Botou a mão nos dois joelhos Ele saiu com o joelho bonzinho Sentou lá Mas carioca Gosta de uma fofoca danada, né? Contou pros dois, né? Pro paulista e pro baiano, né? Na hora que contou Levantou o paulista, né? Com aquela barriga grande Tinha comido umas três pizzas, né? Chegou lá, olhou e disse Ei, você é Jesus, né, meu? Pô, me ajuda aí, meu Pô, eu tenho um problema De distúrbio alimentar Tudo que eu como Eu boto pra fora aqui, por baixo Você podia me ajudar Pra eu parar de fazer Esse negócio aqui Me ajuda, Jesus Já foram fazer fofoca Tá vendo? O problema de fazer milagre é esse Pô, me ajuda aí, Jesus Pô, tá bom Pra se livrar Jesus botou a mão na barriga A partir de agora Você não vai ter mais distúrbio alimentar Ele saiu Aí sentou lá Aí Jesus disse Daqui a pouco vem o outro E o baiano Nada de levantar Aí Jesus, curioso Olhou e disse Não, não é possível Que esse cara não vai levantar Aí Jesus foi lá Botou a mão nas costas do baiano assim O baiano fez Meu rei Vá-se embora Pelo amor de Deus Eu tô aí Ainda com seis meses De licença pra cumprir Eu não quero ir trabalhar agora não Por isso mesmo Que a gente vai convidar A nossa boa de papo de hoje A doutora Natália Nespoli Vejo tanta gente diferente Esperando a festa começar Você daí Você de lá Legal Boa tarde doutora, tudo bem? Boa tarde, Rocinho Doutora Natália Nespoli O fato tava tendo a dúvida Se era Nespoli ou Nespoli Mas é Nespoli mesmo, né? Sim, originalmente sim Doutora é psicóloga E especializada em distúrbio alimentar E cirurgia bariátrica, né? Isso aí, obesidade e cirurgia bariátrica Você faz aquela coisa de acompanhamento Depois, o antes e o depois da cirurgia? Sim, Rocinho, existe É preconizado que haja uma avaliação Desses pacientes antes de se submeter à cirurgia, né? E eu trabalho tanto com avaliação Desses pacientes Quanto com acompanhamento deles No pós-operatório Porque você sabe que É uma cirurgia que não mexe só com o estômago, né? Doutora, e o que é, na realidade, o distúrbio? O que são os distúrbios alimentares? É bom, essa classificação de distúrbios alimentares É transtornos alimentares É uma classificação da psiquiatria E anorexia, bulimia Transtorno do comer compulsivo, né? Da compulsão alimentar periódica A obesidade em si, ela... Então, tanto é pra menos como pra mais, né? Sim, sim, sim E a obesidade, ela está classificada Nos manuais de endocrinologia, né? Mas ela é uma doença multifatorial, né? De fatores que colaboram pra gênese dela Fatores psíquicos, sociais, né? E o interessante é que seu pai é médico Ele faz também bariátrica, né? É, ele trabalha com a colocação do balão intragástrico Ah, ele coloca o balão aquele... Isso, é um outro método de emagrecimento não cirúrgico, né? Por endoscopia Esse método é mais eficaz do que a cirurgia bariátrica? Não, hoje a cirurgia bariátrica, ela é tida como o melhor método Em termos de perda e manutenção de peso, né? O balão, ele... Como é transitório, assim, o paciente fica cerca de seis meses Ou um pouco mais com o balão E depois disso ele pode voltar a ganhar peso Como antes, né? Como se não tivesse feito nenhuma intervenção antes Tá, mas voltando aos distúrbios alimentares Quais são os mais comuns, assim? Bom, a bulimia, ela tem uma incidência na população Um pouco maior do que a anorexia, né? A anorexia, o que os estudos mostram É que 1% da população de jovens Principalmente meninas, né? E adolescentes Querem ficar magrinhas Até tipo o corpinho de modelo É, sim Algumas profissões como bailarinas A incidência é ainda maior, né? Porque são profissões modelos Em que há uma exigência mesmo de magreza Mas já é uma doença antiga Então, assim, isso já tem As beatas da igreja católica Um cientista, ele já pesquisou Inúmeras dessas mulheres Que faziam um jejum santo, né? Então é uma doença antiga Embora hoje a incidência seja maior Por causa dos padrões de beleza Que exigem que as meninas sejam mágicas Doutora, qual a diferença de anorexia pra bulimia? Boa pergunta, Fábio Ah, eu tô aqui pra fazer as boas perguntas Bom, a bulimia, ela Primeiro, assim Existe um índice de massa corpórea Que é um índice hoje utilizado pela medicina Pra determinar, assim Se o indivíduo é obeso Enfim, as pacientes A gente sempre fala no feminino Porque a incidência é maior em mulheres, né? Mas os pacientes com anorexia Eles têm um IMC muito baixo Ou seja, são muito magros Abaixo do normal Os pacientes da bulimia Eles permanecem com o IMC próximo do normal Ou um pouco elevado E tem a questão da purgação Na bulimia Há uma crise de comer compulsiva E o paciente faz alguma purgação Que é vômito Isso Ou é tomar laxantes Ou lavagens intestinais Doutora E o Fábio Flores Já que ele perguntou isso aí Ele tem um distúrbio, né? Ele tem um distúrbio O nome do distúrbio dele é frescura Eu queria saber, inclusive Porque quando a gente sai Pra gravar fora Ele não come arroz Não come feijão Não come carne moída Não come ovo Ele não come um monte de coisa E foge da gente Pra não comer a mesma comida Que a gente come, doutora E eu queria lhe perguntar isso Tem tratamento Pra uma frescura dessa, não? Mas você sabe que tem um transtorno Hoje descrito Que é o transtorno Da seletividade alimentar, né? Como se selecionar Mas ele não come nada, doutora Porque tudo que eu falei aqui É comida do dia a dia Doutora, se a senhora soubesse o restaurante Que ele quer me botar A senhora também não ia Tem que tomar biotônico, contorno Não quer comer nada Tudo é uma cisma A gente tá gravando Que vai gravar do almoço Tem que estar na hora do almoço E parar pra almoçar Aí ele não quer gravar Tá aqui o Iata Que é a nossa cinegrafista de externa Vai com a gente Aí Iata, doido pra comer Vamos comer, vamos almoçar E ele, não, não Vou comer na casa de mãe Vou comer na casa de mãe É a maior frescura do Iata Vou no baratinho Vou no baratinho Só ligo no pé de porco, né? Não é uma questão Mas o que ele não come Ele bebe, né? O problema é esse Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouco a gente vai saber Muito mais Sobre esse assunto sério Que a doutora Natália Tá tratando aqui com a gente Vamos com a charadinha do Tonho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Tonho Se souber, conta agora Em homenagem a nossa convidada Qual é a diferença De uma mulher com TPM E um sequestrador? Você só vai saber Do segundo bloco Aqui do Bom de Papo Daqui a pouco a gente volta Vamos ali com CP e Brothers Vai no cabeleireiro No esteticista No alho o dia inteiro E pinta de artista Acerta, menino! Olha quem tá aqui comigo hoje A doutora Juliana Dá a certa Doutora, o que você trouxe pra gente hoje? Ei, Toinho Hoje eu trouxe uma novidade Na verdade eu vim falar pra você Que não tá mais sorrindo Tem vontade de sorrir Tem vontade de dar aquela gargalhada Mas fica envergonhado Por quê? Porque a sua dentadura tá soltando Você passa por essa situação? Não precisa mais passar por isso Eu já falei aqui da nossa prótese fixa E hoje eu vim falar pra vocês Da prótese semi-fixa Que é uma opção excelente Que a gente tem Pra você Que não aguenta mais Passar vexame com dentadura A prótese fixa Vocês vão ver um videozinho Que mostra Que com apenas dois implantes A gente consegue dar um suporte Pra sua prótese Ela vai firmar melhor Você vai conseguir higienizar ela Porque ela é removível É uma prótese semi-fixa E a mastigação vai ficar perfeita Sem cara de dentadura Liga agora pra certa Porque lá a gente é especialista nisso Então liga Agenda uma avaliação Sem compromisso No 33 15 21 25 Ou pelo site www.acertodonto.com.br A equipe toda Tá te esperando lá Pra fazer a sua avaliação E pra você ser nosso paciente E voltar a sorrir Liga agora A gente tem as melhores condições De pagamento Acerta, menino! A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor Legal, de volta Aqui no Bom de Papo E hoje a Boa de Papo Doutora Natália Nespoli A nossa psicóloga Que tá falando sobre Distúrbio alimentar E bariátrica Você que tem problema aí Que você acha que tá gordinho Ou tá magrinho demais Tem que prestar muita atenção Na nossa conversa Com a doutora aqui Doutora A gente falou muito Do distúrbio No outro bloco Mas antes Eu vou Antes de fazer A próxima pergunta Eu queria a resposta Da charadinha do Toinho Vai Toinho Responde aí Qual é a diferença De uma mulher com TPM E um sequestrador? Qual é? Ninguém é casado aqui não? Com sequestrador A gente consegue negociar Hoje até foi boa Hoje merece aplauso Hoje merece aplauso Foi legal Tem um dia que é uma Perguntinha boba Né, Fábio? É, rapaz A gente tá se esforçando aqui Tô botando esse menino Pra estudar um pouco mais Sobre as características Do humor pós-moderno Doutora Então vamos tirar a curiosidade As pessoas estão em casa Muita gente deve estar Se sentindo assim Caramba, será que eu preciso Fazer cirurgia bariátrica Ou não? Em que casos São indicados realmente A cirurgia bariátrica? Tá Bom, em casos Primeiro De obesidade mórbida Ou seja Quando o paciente tem Eu falei do IMC Que é esse índice De massa corporal Que é a relação Entre o peso É bom dizer Como é medido O IMC? Pois é É a relação Entre peso E dividido por altura Ao quadrado Lógico que Esse índice tem Algumas Limitações Enfim Mas ele tem sido usado Como indicador De mórbida e mortalidade Quanto maior o IMC Maior o risco Do paciente Para desenvolver doenças Enfim E aí Com relação Aos pacientes Que tem indicação Para fazer a cirurgia São pacientes Que tem esse IMC Acima de 40 Isso já indica Que são pacientes Obesos mórbidos Ou IMC Acima de 35 Que é uma obesidade Grau 2 Com alguma doença Associada Diabetes Ou hipertensão Alguma doença Que justifique mesmo Que esse paciente Perca peso E ele não tenha Conseguido perder Com outros métodos Métodos clínicos Dieta Luz de medicamento E hoje já tem se Falado de pacientes Com IMC Entre 30 e 35 Que tem alguma doença Muito grave Vinculada ao peso E que tem esse atestado De que não conseguiram Tratar a obesidade Por outras vias E tem muita gente Que faz a cirurgia E depois volta A engordar novamente É falta de disciplina Falta de acompanhamento Assim no caso Tem que ter um acompanhamento De uma psicóloga Como no seu caso Sim, Rocinha Isso tem sido muito falado Tanto quanto Por exemplo Os pacientes Chegam muito perguntando É possível desenvolver Alcoolismo Depois da cirurgia É possível que eu Tenha depressão Na verdade Eu acho simplista Dizer que a cirurgia Causa isso Mas a gente sabe Que o ser humano Ele busca prazer E quando ele tem Uma via de satisfação Privilegiada Dificultada Ou abolida Ele vai procurar Prazer por outras vias Que podem inclusive Levá-lo Ao malefício do corpo Tanto quanto A obesidade mórbida Tem gente que não consegue Se desvincular Dessa fonte privilegiada De satisfação Que é a comida Então continua comendo Assim Cria outros artifícios E aí o estômago Dilata novamente E por exemplo Alimentos pastosos E líquidos hiper calóricos Eles também promovem Um ganho de peso Novamente O cara acha Eu vou comer chocolate Aqui Aí come Dez chocolates Sim Sim Ele muda o tipo de dieta Esse aqui Tá com problema Que falaram Que falaram pra ele Que a questão Alimentação O prato Quanto mais colorido Melhor Só tá comendo DM Inclusive Doutor Eu tenho uma pergunta Que eu gostaria De lhe fazer Pra gente tratar Eu e o Raimundão Somos nordestinos E a gente come Muita farinha Doutora Eu gostaria De lhe perguntar É um distúrbio isso A gente come muita farinha Por exemplo Raimundão Você vê A cara dele De farinha Acho que não Acho que é bom demais É bom farinha Mas farinha engorda muito Tem que ter cuidado É calórica Lógico que sim Tem que comer Comedidamente Engordar eu não sei Mas que prende E prende Também tem esse detalhe Né Raimundão Mas se você comer muito Você faz em pó Pode ter esse problema Doutora Eu perguntei Por que as pessoas Voltavam a engordar Você respondeu Agora Com que frequências Acontece Geralmente 50% das pessoas Que fazem 60% Como é que é Não Eu careço Agora de números Mas não é A maioria Tanto que A cirurgia é Quando bem indicada O melhor método Pra perder Manutenção de peso Eu tenho amigos Eu tenho inclusive Uma família inteira Que fez assim Dois irmãos A mãe e tal São amigos mesmo Muito amigos Que fizeram Inclusive eu vou mostrar Um vídeo daqui a pouquinho Do Marcelo Que é um grande amigo Quase irmão Que não passava na porta Ele não passava na porta Da casa da mãe dele Que é a minha segunda mãe E ele não passava na porta Da casa da mãe dele Eu filmei Sacaneei Brinquei Vou passar o vídeo Daqui a pouquinho No terceiro bloco Pra você ver E depois que ele fez A bariátrica Como é que ele ficou Ele tá Tá se achando Mal galã No mundo Só vi viajando Dos Estados Unidos Não sei pra onde Tá se achando Mal galã Os resultados científicos Apontam que Há mais benefícios Do que malefícios Agora a psicanálise Ela Que eu sou psicanalista Ela sempre tende A enfocar Aquilo que não foi bem Então Por isso que a gente Acaba enfatizando Em algum momento Esses casos Mas ela É uma excelente alternativa Agora Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Nas ruas Com o Tonho dos Coros Do bonde em Proriso Vamos lá Olha como o em Proriso Tá mais bonito Ellen Tá participando Tudo bem Ellen? Tudo bem Você vai cantar é? Segura aqui o microfone Pode ficar à vontade Ellen O microfone é seu Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Ó Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Ó Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Que até aqui tua mão me sustentou Tigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou A pausa, gente, a pausa Obrigado, viu, meu amor? Parabéns, viu? Linda demais Valeu, bom demais, Tony Muito bom Daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Bom de Papo, vamos ali com o CPI, brothers Já, já a gente volta Eu tava triste, tristinho Mas sem graça Que uma top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria Legal, de volta no Bom de Papo E hoje a Boa de Papo Doutora Natália Nespoli Psicóloga e especialista No distúrbio alimentar e cirurgia bariátrica E doutora, por que as pessoas precisam De uma psicóloga Pra poder fazer realmente o acompanhamento Antes e depois de uma cirurgia Ou de um distúrbio alimentar? Tá Como eu falei anteriormente Eu até brinquei no início É uma cirurgia que não mexe só com o estômago E um dos fatores que ocasiona a obesidade Que pode ocasionar Dentre outros fatores fisiológicos É o fator psíquico Da compulsão alimentar E um acompanhamento é importante Justamente por conta daquilo que eu te falei O ser humano não é um ser de necessidade A gente não come porque tem que comer Pra matar a fome Senão não existiria restaurante Não existiria curso de gastronomia A gente tem um prazer envolvido aí E quando o sujeito fica impedido De se satisfazer por essa via Que é tão privilegiada Que é a comida No caso da obesidade mórbida Ele pode ser que procure outras vias Como eu falei antes De satisfação Que possam ser nocivas Então na realidade É um problema mais de cabeça Do que físico É um problema mais de cabeça Do que do estômago Ele não tem Às vezes a pessoa diz assim Muita gente fala que A obesidade é uma questão genética Não sei o que E às vezes eu vejo O pai e a mãe são gordos E o filho não é Sim Então pra mim Não é uma questão genética Você cientificamente É uma questão genética Não, existe um fator fisiológico Sim Agora o fator psíquico Ele também é muito importante Às vezes Muita gente que está em depressão Ou ela está magra demais Ou gordo demais Geralmente tem isso A depressão causa muito isso também Não causa? Dá esse tipo de problema Sim Sim Muita gente A gente vê isso Pessoas com Vamos fazer o seguinte Vamos ver o vídeo Primeiro vídeo Do Marcelo Que é um irmão meu Um grande amigo Ele Quando era gordinho Antes de fazer a cirurgia bariátrica Eu fiz esse vídeo Na casa da mãe dele Vamos ver esse vídeo aí Peraí Marcelo Você conseguiu Você Não, passa de novo ali Volta ali Eu não acredito Que você conseguiu Passar nessa porta não Passa ali Passa ali Passa ali Sem secar a barriga Sem secar a barriga Vai Vai lá Passa lá Passa lá Não Passa de frente Passa de frente Passa assim Passa de frente Passa assim Vai Vai Agora passa de lado Vai Passa de lado Cara Você viu O cara Não passa na porta E esse vídeo Esse vídeo Depois que eu fiz esse vídeo Publiquei na internet Tem mais de Sei lá 3 mil visualizações Esse vídeo Quando eu publiquei na internet Ele tomou vergonha E foi fazer a cirurgia bariátrica Sim Até então Ele não tava nem aí Comia muito Bebia muito Cerveja Não sei o que Aquela coisa toda E aí ninguém A mulher dele Claro que devia cobrar em casa Mas na frente da gente Não cobrava A esposa dele Ariane Mandar um beijo Mas depois disso Os amigos começaram a cobrar A filha A esposa Que é a esposa dele A mulher bonita E tal E ele fez a cirurgia Hoje ele tá se sentindo bem A autoestima do cara Vou até mostrar a foto Mostra a foto dele aí A autoestima do cara hoje Então a gente aconselha Que as pessoas Façam realmente Quando tiver necessidade Do jeito que a doutora Falou aqui Quando você tiver Ultrapassado realmente O índice O teólogo Tite Ele tem um comentário A fazer Ah é? Faz aí Esse cara vai pro céu Se fosse gordo Porque a bíblia diz Que a porta é estreita Se fosse gordo Ele não ia passar É daqui pro inferno Mais um Capeta Anota o nome dele Tite Cambraia Pelo amor de Deus E existe também Essa forma Você se disciplinar Usando também A psicologia Pra poder fazer isso Usando o tratamento Psicológico Com um profissional Como você Pra poder Às vezes Até não ser recomendada A cirurgia Tem associado A tratamento nutricional E de atividade física Recinte Pensando um pouco No vídeo do seu amigo É um sofrimento Para os pacientes Porque eles costumam dizer O mundo não foi feito Para os obesos Às vezes não conseguem Entrar no ônibus Ficam constrangidos De saírem de casa Porque não cabem Nas cadeiras É um problemão Isso Com certeza Doutor Eu queria te agradecer Demais a sua vinda aqui E desejar muito sucesso Do seu trabalho E pros seus pacientes Que tem um sucesso Realmente Porque é muito bacana A pessoa se sentir bem Com seu corpo Com sua cabeça A pessoa se sentir bem De um modo geral Muito obrigado Obrigado A gente encerra Dizendo a você de casa Que se você É daquele que vive Aguardando E não luta Pelo futuro que quer É melhor Ir se preparando Para aceitar O futuro que vier Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Vamos encerrar Com CP e Brothers Eu queria te dizer Hoje cedo Quando acordei Que foi eu quem vacilou E a você ignorei A noite fria que passou E nem eu sei por que briguei Será quem foi que vacilou Você foi embora Eu nem olhei Quero você E vou lutar Por isso Eu mando um e-mail Ou escrevo um livro A luz se apagou No escuro então Reflito Eu não sei por que briguei Eu não sei por que briguei Eu não sei por que briguei